Alexandre XRE300 e a VOLTS EVS 2023. Um ano de uso. Hoje dia 25 de novembro de 2023 completo o ano que a moto chegou lá em casa e daí então o trajeto casa-trabalho e alguns trajetos que estejam dentro da autonomia dela estou fazendo com ela aqui. Tem gente educada ainda, de bom coração. Um ano de uso e sem problemas. A única pendência que tinha era o carregamento lateral. E só carregava aqui na bateria e não carregava no conector lateral. Isso foi resolvido com a atualização de software do carregador. Fui lá na loja da VOLTS. Mesmo com poucos funcionários, o pessoal lá atendeu muito bem. Em poucos minutos foi resolvido a atualização de software. Tem que levar lá na loja, eles conectam no computador e então transferem o arquivo para o carregador. Porque tem um micropassessador dentro do carregador, porque ele é inteligente. O sinal está aberto para mim. Então, no mais, na moto não tem problemas. Exceto aqui a caixa de direção. Está fazendo barulho. Essa aí eles não conseguiram resolver de jeito nenhum. Mas aí a gente vai na oficina ou em casa mesmo é dar um ajuste. E quando não pegar mais ajuste, a gente troca por uma caixa de direção de fã. quilometragem está aqui, 6.972. Praticamente 7.000 km rodados. Os conectores da bateria estão perfeitos. Não tem nada, não tem nenhum chamuscado, nada. Estão brilhando. O conector do carregamento lateral também. Até porque não teve uso. Estou começando a usar agora. E o conector de cima da bateria, que eu estava usando para carregar também, está perfeito. Os pneus muito novos. E as pastilhas de freio ainda estão em meia vida. Vai rodar muito ainda. Possivelmente mais 7.000 aí. Ou até mais. Que a duração das pastilhas depende também do modo de condução, do terreno que você, por onde você anda, né. Eu pego algumas ladeiras. A maior parte é plano. Mas tem ladeira. Aí sempre vai ter um desgaste. A moto não tem freio motor. Poderia ter, né. A regeneração seria economizar pastilha, mas não tem. Talvez assim seja a moto seja mais eficiente. Estou aqui em Recife, na avenida Caxangá. Essa avenida aqui é plana. A altitude dela é praticamente zero metros em relação ao nível do mar. E são seis quilômetros em linha reta. não tem curva. Esse elevado aí é para o BRT passar. Deveria ter uma estação lá em cima, mas o dinheiro sumiu. Não fizeram a estação. E a duração da bateria, intacta. A bateria não teve variação de autonomia. Está como nova ainda. Um ano de uso. Praticamente sete mil quilômetros rodados. Eu piloto de uma forma tranquila, suave. Por exemplo, aqui eu ainda estou no modo eco. Porque aqui em Recife, Camaragi, região metropolitana, dificilmente você consegue passar dos 50 por hora. E devido ao movimento de entra e sai de carro na via, se você andar acima disso, você está correndo risco de acidente. No momento, a Volt está com problemas financeiros. Eles estão com dificuldade de entregar motos. Então, eles têm que se organizar aí para começar a vender de novo. Não aconselho comprar agora, nesse momento. A minha eu comprei... Cara, nem me lembro quando eu comprei. Eu só sei que demorou um ano e três meses. Se eu não tiver errado, foi isso aí. Um ano e três meses para chegar. Mas chegou. Chegou e eu estou curtindo bastante a moto. Por enquanto, ainda estou com a minha outra moto, combustão, Kawasaki, 650. Eu uso ela apenas para passeios. Ela é boa demais para passeios, viagens. É boa demais. Enquanto eu puder... Enquanto eu puder, eu fico com ela. E o fato de andar aqui com a Volt, por causa de trabalho, fez com que a quantidade de revisões por ano que eu faço na Kawasaki, bem menor. Eu fazia, acho que era duas revisões por ano. Agora, eu vou fazer uma revisão, sei lá, a cada três anos, por aí. Dependendo da... A quantidade de viagens que eu fizer. Porque no dia a dia, a Kawasaki vai estar parada e eu vou estar usando essa aqui. Custo muito baixo de utilização e manutenção. O pessoal tem medo aí quando der algum problema e a Volt não der suporte, etc. Mas até lá, cara. Até lá, cara. Até lá, só lazer. E tem a opção de você comprar... Comprar o kit de... 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 Painel de instrumento, é... Cabe a ação, é... Central... E substituir. Se a Volt não der suporte mais. Mas, por enquanto, pelo que eu vi lá em Recife, na loja de Recife, a Volt, sim, está ainda da suporte. É... Existe a dificuldade do... Do contato... Do cliente que mora longe com a Volt. Isso é verdade. Mas quem mora perto no... Pelo menos aqui de Recife... O suporte ainda é mantido. Não sei até quando, né? Mas... Eu vi lá, eles... Consertando... É... A BMS de bateria... Central... A... Controladora... Onde ir consertando, né? É... Às vezes substituindo o... A placa... Ou pequenas manutenções... Que... Sei lá... Um conector... Um capacitor... Etc... Então aqui esse vídeo é para mostrar... O... A minha moto aqui, né? Como ela está hoje no... Depois de um ano. Perfeita. Não... Não levou nenhum tombo... Tá... Tá inteirinha. Interessante aqui... As manetes são pintadas de preto... E não descascou. Quando eu comprei a minha CG... 125... Zero quilômetro... No primeiro mês... Já começou a descascar... Se você questiona a qualidade, né? Comparalha... É... Nãoيل! Não... É... Não... Você deve estar escutando um barulho aí, é essa moto aí, a minha esquerda, está com o amortecedor estourado. Eu vejo os relatos aí do pessoal, o pessoal relatando os problemas que tem nas motos deles, mas aí é que fica condensado, só comenta ali quem teve problema, mas as pessoas que estão com a moto e não deu problema, eles não estão comentando aí nesses vídeos, se todo mundo comentasse, aí você não teria essa impressão que nenhuma moto presta. Estamos aqui no bairro, eu acredito em Madalena, ali na Caxangarra, aqui estamos na rua Benfica, saímos da Caxangarra. Quebrou meu embalo. E é isso aí, curte, compartilha, divulga para os amigos, aquele abraço.